Bom, eu comprei uma caixa maior para os meus topolinos, que são fêmeas no caso. Elas estão em uma caixa semelhante, porque, ao meu ver, a caixa organizadora é o melhor para eles. Primeiro que eles são muito pequenos, como vocês viram, então diminui o risco de escapar, quase zero, dependendo das adaptações que você fizer nela. Mas essa caixa, ela tem 60 por 40 de largura e comprimento e de altura, se eu não me engano, deve ter uns 35, 40 centímetros por aí. Então, a caixa é a melhor opção, primeiro porque gaiola é um pouquinho ruim, que pode ser que eles escapem ou tentem escapar e fiquem presos. E pode ser o aquário também, o aquário é uma boa opção, ao meu ver, porém ele é um pouquinho mais difícil de limpar, né? Então, para manter bem higienizado, evitar cheiros, é bom, além de trocar a forração, que a gente também limpe com água e, de preferência, um detergente neutro o suficiente. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar a primeira adaptação, que deve ser feita para os topolinos, no caso, ou algum outro roedor pequeno que você decida criar ou venha acoplar, esqueci a palavra, acoplar, juntar uma gaiola na caixa, de repente para um hamster, para um gerbil. Mas, nesse caso, eu vou mostrar como fazer com a tampa, já que os animais precisam respirar, obviamente, né? Que precisa ter a circulação de ar. Então, eu vou fazer essa passagem de ar, cortando a tampa e vou mostrar os materiais necessários e o passo a passo. Eu já fiz isso várias vezes, inclusive com outras adaptações. Gente, eu estou tentando gravar, mas o cara está com uma serra elétrica. Tanto dia para ligar a serra, bem no momento que eu vou ligar a câmera, esse cara liga a serra. Primeira coisa, vou falar uma coisa que eu não recomendo. Isso aqui é um potinho de sorvete. Isso aqui é um pote de sorvete que eu uso para transporte dos pequenos, tá? De repente levar no veterinário, ou quando você adota ou doa um bichinho. É interessante ter uma caixinha boa para isso, né? E nesse caso, a adaptação foi furando a tampa, fazendo furos para poder transportar o bichinho. Nesse caso, eu acho bom essa ideia dos furos, porém eu não recomendo para o alojamento. Porque o bichinho, ele pode escalar, tá? Principalmente topolino, porque eles são extremamente ágeis. roer de alguma forma e escapar, sabe? Eles podem, pelos buraquinhos mesmo, treparem, segurarem com as mãozinhas e roerem um dos buracos e escapar facilmente, tá? Principalmente essa caixa aqui. Normalmente caixa grande, ela tem um material um pouquinho mais fino. Então, eu vou mostrar a melhor ideia que pode ser feita para o alojamento do bichinho. Bom, agora, vamos à lista de materiais que eu vou precisar para fazer essa adaptação na tampa. Então, primeira coisa, um isqueiro, ou pode ser o fogo do fogão. E uma faca velha, que você vai esquentar essa faca. E como eu sei que tem criança assistindo, eu recomendo que vocês falem com o adulto antes, né? Antes de mexer com o fogo e com uma faca, principalmente. É, avisa que você vai fazer essa adaptação e, de repente, até pede ajuda, dependendo da sua idade, tá? Mas, por favor, não façam isso sozinhos. O segundo material são essas fitas de lacrar, tá? Tem vários nomes. Um dos nomes é a braçadeira de nylon para lacre. É baratinho, vocês encontram facilmente. Essa daqui vem 100 unidades e eu devo ter pagado uns 10 reais nisso, não mais que isso. Uma régua. Uma canetinha. Nesse caso, eu peguei uma caneta para quadro branco. Mas é bom vocês não usarem uma caneta comum para conseguir tirar depois a marcação. Porque a caneta eu vou usar para marcar. Como eu não vou fazer no fogão, vou fazer aqui para mostrar. Eu vou usar uma vela também para eu conseguir esquentar a faca e não gastar todo o gás do isqueiro. E, por fim, para tampar o espaço que a gente vai cortar, uma tela. Para topolino, gente, topolino é muito pequeno. Ainda mais os mais novinhos. E ele é um bichinho que escapa muito fácil. Então, eu recomendo essa tela aqui, ó. Você pode observar que essa tela é bem fina, tá? Ela é flexível também, mas ela é menorzinha. Justamente para não correr o risco deles tentarem sequer passar e escapar. E, além dela ser de metal, eu não tenho certeza do material em si exatamente, mas ela é de metal. Eu acredito que ela seja de alumínio. Mas não pode ser de plástico. Porque, além de ser mais frágil, eles também podem roer e vir a escapar. Então, esses são os materiais que eu vou estar utilizando para fazer essa primeira adaptação ali na nossa linda caixa organizadora. Bom, essa caixona, eu sei que talvez tenha alguém perguntando o preço. Ela custou R$80, tá? Não é um preço tão barato assim. Mas, se parar para pensar, você vai comprar uma vez só. É uma coisa durável. Uma coisa que não estraga com o tempo, tá? Se você tomar um cuidado, um cuidado bem basiquinho para não rachar o plástico, tá? Por mais que seja um material resistente, pode ser que ele rache, mas, enfim. Vale bastante o preço, porque foi o que eu falei. Ele vai durar e vocês vão encontrar mais ou menos nessa faixa. Entre R$80 a R$120, dependendo do local, da sua cidade. E essa daqui, se eu não me engano, foi na Leroy Merlin. Não, não foi na Leroy Merlin. Foi na Calunga que eu comprei. Então, de repente, vocês encontram mais barato, mas fica a dica aí. E essa é a maior caixa que tinha. Ela tem R$60 por R$40, como eu já disse. Então, aqui a primeira coisa que faremos, pegar nossa régua e uma caneta e vamos fazer a marcação do corte. Não vamos fazer um corte muito pequeno, tá? Tem gente que já corta a caixa inteira, que recorta a caixa e coloca a tela em tudo. Porém, eu prefiro não fazer tão grande assim, mas também não deixa tão pequeno. Então, eu acredito que eu vou fazer mais ou menos 15 por 15. E qualquer coisa eu aumento mais um pouquinho, ou então 20 por 20. Mais ou menos isso, pra ter uma boa entrada de ar pra eles. Bom, eu coloquei a mão aqui embaixo, pra ficar mais fácil de visualizar a marcação que eu fiz. Ficou um retângulo, de um tamanho bom. Mas, vou fazer aqui junto com vocês, né? Eu vou cortar. Se eu achar que ficou muito pequeno, eu aumento esse corte que eu fiz na caixa. Mas o primeiro passo tá aí. Fazer a marcação e, de preferência, mede, tá? Mede, onde vocês vão cortar, pra ficar um corte mais bonito, né? Por questão estética mesmo. Bom, o próximo passo já é cortar mesmo. Como eu falei, tem como fazer no fogão, esquentando a faca no fogão. Que acredito que vai ser mais rápido que na vela. Mas a vela tem como. Então, eu vou acender a vela e iniciar o corte. Bom, eu peguei um caderno velho aqui, pra eu colocar a vela em cima do caderno. Eu faço assim pra derreter um pouquinho. E aí, eu consigo colar a vela aqui em cima. E vamos fazer de uma forma bem simples, manual aqui. Mas, normalmente, eu faço no fogão. Porém, assim tem como também. Ó, depois de esquentar um pouquinho a faca, só começar o corte. Eu gosto de fazer no furos. Depois eu só destaco. Já deu uma esfriada. Enfim, eu vou terminar de cortar aqui. Acho que eu vou levar pro fogão mesmo, pra ficar mais fácil. Pra esquentar mais rápido e eu finalizar. E já venho mostrar o resultado dessa parte. Ó, eu vou mostrar uma outra coisa que aconteceu aqui também. Que a faca, nesse lado, estava bem quente, tá? No começo. E aqui, eu fui tentar colocar a faca quando ela não estava tão quente. E deu uma racha dura, ó. Então, uma outra dica é esperar a faca ficar bem quente, pra conseguir deslizar com a maior facilidade. E olha só, terminei aqui. Alguns minutos depois. E ficou aproximadamente o tamanho que eu havia comentado. Com mais ou menos 20 por 22 centímetros. E eu acredito que desse tamanho seja o suficiente. Em comparação às proporções dessa caixa. E vamos para o próximo passo. Bom, agora, ainda com a faca quente. Primeiramente, marcando com a caneta. Eu vou fazer duplas de furo. Em volta do corte que eu fiz. Para que eu consiga prender a tela na tampa. Pronto, gente. Agora que já está cortado. Os furos foram feitos. Próximo passo é cortar a tela. E fixar ela com os lacres. Tá? Usando os furinhos, eu vou entrelaçar o lacre nos furinhos e passar pela tela. Deixando ela bem presa. Então, é isso, gente. Esse aqui foi o resultado final. Eu acho que dá para ver a tela, né? Deve estar brilhando aí. Eu prendi ela com... Se eu não me engano, tem 12 lacres aqui. Para ela ficar bem presinha. E é o que eu falei. A caixa é bem mais prática. Ela é leve. Fácil de limpar. Eu recomendo que vocês procurem uma bem grandona. O que eu acho é que a maior é essa. 60 por 40. Mas caso você consiga uma maior ainda, é ainda melhor para os seus animais, né? Para garantir o bem-estar e o conforto deles. Para eles terem um espaço bom. E agora eu vou colocar as ratinhas aqui dentro para vocês terem uma noção de tamanho. Olha só, gente. Nessa caixa tem duas fêmeas.